Música Relacionamento com fã eu acho que é um relacionamento de amizades Eu acho que é o melhor possível, a gente... Eles tem uma coisa, um sentimento tão verdadeiro por nós, assim, um amor tão grande E a gente sente que a gente tem que retribuir isso Música Cada show é diferente, cada show é novo, tem alguma coisa nova É muito particular de cada cidade Música Esse show é muito especial pra gente